O programa Saber Direito desta semana é com o professor Kleber Salles. O curso é sobre direito do trabalho. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós. saberdireito.stf.jus.br E você também pode estudar pela internet www.tvjustiça.jus.br Olá, meu nome é Kleber Salles, professor de direito do trabalho e processual do trabalho e juiz do trabalho no TRT da 18ª região. Estamos aqui para dar prosseguimento ao nosso curso sobre processo judicial eletrônico na justiça do trabalho. Teremos agora uma aula relacionada ou tratando sobre atos processuais ditos eletrônicos no ambiente do processo que se inaugura na justiça do trabalho. Atos processuais são, a rigor, aquelas incumbências que cabem, ora, à própria parte realizar, ora, aos próprios usuários internos do poder judiciário ou os atores internos do processo, como juízes, servidores, serventuários de um modo geral. O que caracteriza ou vai caracterizar como ato processual ou vai caracterizar o ato processual é exatamente a vontade, exatamente o critério de voluntariedade na prática daquele ato que é incumbido, que é determinado para determinada parte, por exemplo, por lei ou por força de decisão judicial. Então, a gente vai ter um contexto de ato como vontade, como volutas da parte, voltado para uma solução de uma fase ou para o incremento de uma fase do processo. Então, nós temos atos das partes, atos dos serventuários e atos propriamente dos juízes, num contexto de processo como uma concatenação ordenada de atos processuais. Ou seja, os atos só existem com vistas de atos processuais, qual seja o resultado útil do processo. Então, a gente não pode perder de vista jamais o critério de instrumentalidade que marca os chamados atos processuais. Então, nós temos os atos das partes, que passam exatamente pelo critério de necessidade de prática ou de alguma prática por determinação, ou por previsão legal, ou por determinação judicial. Nós temos os atos inerentes à figura do juiz, que são os próprios despachos, as decisões e as sentenças. Lembrando que as sentenças hoje encontram definição legal exatamente no artigo 267 e 269 do Código de Processo Civil, após o incremento da Lei nº 11.232, de 2005, numa visão de processo sincrético, estabelecendo que sentença é aquela decisão que leva à terminação do processo com ou sem resolução do mérito. Já as decisões ditas interlocutórias são aquelas que, embora terminem em determinada fase do processo, ou até terminem em determinada fase do processo, não chegam necessariamente a terminá-lo, ou seja, a dar um encerramento àquela marcha processual. E os despachos são todos os provimentos jurisdicionais que independam de forma e que sirvam para dar impulso ao chamado processo. E os atos dos órgãos auxiliares da Justiça, atos de escrivão, de diretor de secretaria, os expedientes propriamente ditos, que são confeccionados no dia a dia de qualquer cartório ou secretaria judiciária, a fim de impulsionar o processo. No âmbito do processo eletrônico, ganha relevo esses atos praticados pelos serventuários ou no interior das secretarias das varas, ou mesmo nas secretarias das turmas ou órgãos julgadores dos tribunais, na medida em que nós temos uma automação, ou pelo menos uma intenção, ou em certa medida uma automação de algumas práticas, e é essa a intenção mesmo do processo eletrônico, ou seja, tornar o processo mais inteligente, não bastando a mera digitalização de peças. Então, é nesse contexto de atos das partes, atos dos serventuários e atos dos juízes, que nós vamos desenvolver a análise dessas práticas no contexto do processo judicial eletrônico. Existe realmente algum reflexo dessa nova realidade ou da informatização do processo nesse contexto doutrinário e teórico sobre atos processuais? É isso que a gente vai tentar identificar. Os atos na chamada mídia eletrônica são regulamentados, como já disse nas primeiras passagens das aulas anteriores, pela Lei nº 11.419, de 2006, cujo artigo 1º é muito claro em estabelecer a abrangência da Lei nº 11.419, ou seja, do processo judicial eletrônico, para a tramitação e também para a documentação dos atos processuais, além da chamada comunicação. Então, trata-se de documentação, comunicação e transmissão dos atos processuais regrados por essa lei chamada 11.419, de 2006. Nesse contexto, é importante ressaltar mais uma vez que trata-se de lei aplicável a todos os ramos do Poder Judiciário e não exclusivamente ao processo civil ou ao processo do trabalho. Todos os ramos do Poder Judiciário podem se valer dessa autorização expressa, contida na lei, para a instalação de sistemas envolvendo o processo judicial eletrônico. E o parágrafo 2º desse artigo 1º é muito claro ao estabelecer algumas terminologias importantes para quem vai lidar com o processo eletrônico. Estabelece no inciso 1, meio eletrônico, como sendo toda a forma de armazenamento, tráfego e comunicação de atos processuais. Então, admite-se os meios eletrônicos para quaisquer dessas facetas dos atos processuais. Não se restringe o processo eletrônico a simplesmente concretização ou realização da prática do ato, mas também a própria documentação, também a comunicação e a transmissão em si desses atos processuais. A transmissão eletrônica a propósito está lá contida no inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 1º da referida Lei nº 11.419, de 2006. E no inciso 3, traz uma questão muito sensível e é imprescindível para se compreender os atos tipicamente eletrônicos praticados nessa seara processual. É a chamada assinatura eletrônica, que o inciso 3 da Lei nº 11.419, do artigo 1º, parágrafo 2º da Lei nº 11.419, vai estabelecer em duas formas, ou com duas possibilidades de realização. Primeiro, a assinatura eletrônica pautada num regime de login e senha, ou seja, cadastra-se pessoalmente determinado usuário, o advogado, por exemplo, e a partir disso, ele se vale de um login ou de um nome específico utilizado para o cadastramento, seguido do fornecimento de uma senha. É o chamado sistema login e senha, utilizado a propósito em alguns sistemas processuais eletrônicos que ainda prevalecem pelos tribunais do Brasil. Já o processo judicial eletrônico da Justiça do Trabalho, o chamado PJE Justiça do Trabalho, exige necessariamente a chamada certificação digital, ou seja, o cadastramento prévio perante uma instituição credenciada para tanto, a fim de que o ingresso, o acesso e a utilização do sistema passe necessariamente pela utilização da certificação digital. Em outras palavras, é preciso que o usuário tenha um cartão ou uma espécie de pendrive, um token, contendo a sua assinatura eletrônica para que com ela, associada ainda ao uso de uma senha, tenha acesso e possa utilizar validamente o sistema de processo eletrônico. A propósito da certificação digital, houve questionamentos quanto à constitucionalidade na medida em que se alega uma quebra do próprio princípio da inafastabilidade da jurisdição, porque a lei, a princípio, não imporia a aquisição da certificação digital ao cidadão, de modo que esse requisito viria contra o princípio da inafastabilidade insculpido no artigo 5º da Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal, no entanto, em duas passagens, indeferiu as medidas acauteladoras postuladas, o que leva ao entendimento a priori de que não se trata de inconstitucionalidade, e sim de um regramento processual ou procedimental, como queira, para acesso ao poder judiciário. E nisso, a jurisprudência do colém do STF é tranquila, no sentido de que pode o legislador infraconstitucional criar requisitos para o exercício do direito subjetivo e abstrato de ação. O que não pode fazer é impedir esse exercício ou mesmo dificultar a ponto de tornar inviável o acesso ao poder judiciário. Mas a exigência da assinatura eletrônica através do chamado certificado ou da chamada certificação digital acaba ganhando contornos de constitucionalidade e hoje é exigida no âmbito do processo judicial eletrônico. Inclusive como critério de aumento de segurança, na medida em que, diferentemente do login e senha, em que se associa apenas um dado, às vezes alfanumérico, para o login e a senha da mesma natureza, com a certificação eletrônica, você necessariamente deve portar o cartão ou o token para que possa, com esse acesso, acrescer a sua senha pessoal para acessar e utilizar o sistema de processo judicial eletrônico. Então, é uma realidade prevista em lei com a possibilidade na 11.419 de 2006 e regulamentada pela resolução 94 de 2012 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. O uso da assinatura eletrônica pela lei 11.419 de 2006 é importante deixar claro que não vincula necessariamente o tribunal a adotar o regime de certificação eletrônica, mas o autoriza, de modo que podem haver ainda outros sistemas sem a certificação digital. Mas, no caso do processo eletrônico brasileiro, o CNJ acabou optando por esse critério de assinatura, que é através da certificação digital, que, como dito, inspira mais segurança do que o regime de login e senha e cadastramento pessoal. O artigo 8º da lei 11.419 de 2006 estabelece a possibilidade dos próprios tribunais regrarem os sistemas eletrônicos de processamento de ações judiciais e estabelece no parágrafo único expressamente que todos esses atos serão assinados serão assinados de forma eletrônica. Eu volto, ou insisto, além do artigo 1º, parágrafo 2º, também no artigo 8º, na medida em que o Código de Processo Civil é multiplamente alterado ou acrescido por legislação espassa quanto à possibilidade de uso de meios eletrônicos a serviço do processo, acaba não regrando expressamente essa circunstância ou a circunstância da assinatura eletrônica. Ele, na verdade, o Código de Processo Civil, na verdade, vai trazer uma... apenas passagens do Código de Processo Civil autorizam a assinatura eletrônica, inclusive no próprio instrumento de mandato, ou seja, na procuração que o advogado deve se... deve... aqui o advogado deve se pautar para poder postular em juízo segundo os artigos 37 seguintes do Código de Processo Civil. Então, é importante frisar que a própria Lei 11.419 de 2006 estabelece que os atos processuais do processo eletrônico serão assinados eletronicamente, na forma da referida lei. E aí, os regulamentos formulados pelos tribunais e no caso da Justiça do Trabalho pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho é que dirão que espécie de assinatura eletrônica serão exigidas, se login, senha ou certificação digital. Como dito, perante a Justiça do Trabalho prevaleceu a regra da certificação digital. Como característica do processo judicial eletrônico, já foi pontuada em outra passagem que encontra-se a própria distribuição e juntada automáticas ou automatizadas das petições, especialmente da petição inicial, mas também da própria contestação. Essa regra também está expressa ou é expressa no artigo 10 da lei 11.419 de 2006, ao estabelecer que a distribuição da petição inicial e a juntada da contestação dos recursos e demais petições podem ser feitas diretamente pelos advogados públicos e privados, obtendo-se o recibo eletrônico de protocolo. Devendo, e aí estabelece o parágrafo terceiro, manter, ou seja, os órgãos do Poder Judiciário devem manter à disposição dos usuários externos, advogados e partes, equipamentos que possam, ou através dos quais os interessados possam acessar o sistema e, portanto, praticar os atos processuais a seu cargo. Isso com vistas ou com preocupação exatamente a não dificultar o acesso ao Poder Judiciário. Ao contrário, com a deliberada intenção de facilitar o acesso nessa nova realidade dita processual eletrônico. O artigo 11 e da Lei nº 11.419 de 2006, por sua vez, estabelece quanto aos documentos que serão considerados originais aqueles lançados de forma eletrônica no processo. Vale dizer, não há uma preocupação a priori do legislador com a autenticação de documentos como havia no processo físico ou para os autos chamados físicos. O artigo 830 da CLT, embora reformado há algum tempo, previa na sua redação originária que os documentos para serem admitidos como prova necessitavam de uma autenticação, ou seja, era muito comum a parte, através do seu advogado, ter que se valer, por exemplo, de um cartório, um tabelionato de notas para autenticar os documentos que seriam juntados aos autos judiciais. Houve uma alteração nesse dispositivo da CLT exatamente para prever a possibilidade, e aí na trilha do que o Código de Processo Civil já havia mudado antes, para prever a possibilidade de o próprio advogado realizar a declaração de que aqueles documentos correspondem aos originais que visam representar no caderno processual ou nos autos. Com isso, perde relevo a alegação ou a mera alegação de falsidade por deficiência formal do documento. Era muito comum a alegação de que o documento é falso porque, ou seria falso porque não estava autenticado ou com a devida pública forma. Com isso, ou com a alteração do Código de Processo Civil e, posteriormente, do artigo 830 da CLT, restou patente a jurisprudência que já estava consolidada no sentido de que, para se impugnar determinado documento, é preciso que se avance para evidenciar ou para apontar algum vício material quanto àquele documento ou formal quando a lei assim o exigir. Do contrário, essa impugnação não é aceita, não é acolhida. No ambiente do processo judicial eletrônico, a regra ganha também contorno legislativo na medida em que o artigo 11 e seu parágrafo 1º são claros na trilha do que também dispõe o próprio Código de Processo Civil de que os documentos dessa natureza, ou seja, digitais ou digitalizados, têm força ou a mesma força probante dos originais. dessa forma, por força do artigo 11 e seu parágrafo 1º da Lei 11 419 de 2006, nós temos uma realidade de desnecessidade de juntada, até por impossibilidade técnica, de documentos originais no processo judicial eletrônico. Os documentos digitalizados têm, a priori, a mesma força probante dos originais, salvo impugnações, o que será objeto de exame oportuno. Vamos agora à nossa primeira pergunta dos telespectadores. Eu queria saber os requisitos da petição inicial foram alterados no processo judicial eletrônico na Justiça do Trabalho? Excelente pergunta. Há uma preocupação por parte dos operadores do processo ou usuários do processo, especialmente os usuários externos, e muito especialmente os próprios advogados, no que diz respeito à possibilidade ou à eventual modificação dos critérios da petição inicial, muito especialmente. Ora, o que se tem em termos de processo eletrônico são reflexos da informática ou dos meios informáticos no processo ou na teoria do processo eletrônico, mas não a ponto de modificar institutos jurídicos ou a ponto de modificar o próprio conteúdo dos atos a cargo das partes. Desse modo, a petição inicial a cargo dos reclamantes através dos seus advogados ou por meio do ius postulande ou da postulação direta, não sofre modificação quanto aos seus requisitos previstos em lei. ou seja, nós temos uma realidade de petição inicial dependendo de requisitos expressamente previstos no artigo 840 da CLT, quando se trata da chamada petição escrita. Quais sejam, o direcionamento ao juízo, a qualificação das partes, uma breve exposição dos fatos e os pedidos além da própria assinatura? Bom, Kleber, então a assinatura que você disse ser eletrônica é uma mudança no requisito de um dos requisitos da petição inicial? Seria? A rigor, não. O que muda é a forma da assinatura. O que se assinava via caneta passa a se assinar através da chamada certificação ou assinatura eletrônica, de modo que não se altera a existência ou não se cria o requisito, apenas se tempera esse requisito para que naquele sistema informatizado a assinatura ao invés de física se dê de modo eletrônico. Questiona-se também porque o processo judicial eletrônico na justiça do trabalho traz uma, através do painel do advogado chamado, ou seja, o gabinete virtual do advogado, uma série de requisitos ou itens que precisam ser preenchidos pelo advogado através de cliques mesmo, ou seja, lança-se um pedido ou há um pedido de segredo de justiça. Então, o advogado, por um clique, apresenta ou informa que aquele caso ou para aquele caso há um pleito de segredo de justiça. Há um pedido de sigilo quanto à própria peça, a petição inicial, por exemplo, ou algum documento sigiloso que a acompanhe. Então, o advogado também com um clique faz essa opção no âmbito do processo judicial eletrônico. Também não altera os requisitos da petição inicial. Na verdade, é simplesmente um modo de operacionalizar a ferramenta chamada, no caso da justiça do trabalho PJE, a fim de que a petição inicial expresse o mais possível aquela realidade que se veicula através do advogado. Mas não há propriamente uma mudança, uma alteração substancial dos requisitos da petição inicial. Bom, no que diz respeito à conservação dos autos ditos judiciais, quando se fala em segurança do processo eletrônico, é preciso deixar bem claro que a guarda, a conservação de toda a documentação e, por consequência, dos autos judiciais eletrônicos, fica hoje a cargo das tecnologias de informação dos tribunais. Ou seja, são áreas tecnológicas, são áreas preparadas exatamente para armazenar esse acervo. e aí, como eu disse na primeira aula, com um efeito, inclusive, de maior segurança se comparados com os chamados autos físicos e ali eu dava o exemplo dos incêndios em fóruns, em comarcas, principalmente incêndios criminosos. Com o processo judicial eletrônico, há uma salvaguarda maior desse acervo processual, oferecendo menos riscos, obviamente, ao usuário, ao jurisdicionado de um modo geral. Muito bem, essa petição inicial ou a petição inicial no contexto do processo judicial eletrônico vai sofrer temperamentos, ela não vai sofrer uma mudança substancial de requisitos. É importante notar que o advogado precisa conhecer bem os sistemas eletrônicos ou no caso da Justiça do Trabalho ou PJE para que tire dele o melhor proveito e que não corra o risco de gerar prejuízo para si ou para o seu constituinte. É um sistema ou trata-se de um sistema bastante intuitivo de modo que a petição inicial, embora não ganhe novos requisitos tecnicamente considerados, ela acaba se dando ou devendo ser formulada num contexto eletrônico e por isso o advogado precisa conhecer os elementos básicos daquele sistema para poder preencher bem um certo ou uma espécie de formulário que vai redundar na petição inicial. Então, como funciona efetivamente? O advogado entra no sistema através de uma página de internet, respectivamente em cada tribunal que deseja peticionar, ingressando no seu gabinete virtual ou no seu escritório virtual, ele vai elaborar ou fazer uma opção por peticionamento inicial e a partir dali vai preencher o formulário daquela sua causa ou daquela demanda. Então, vai lançar o nome das partes, autor, réu, eventuais leads consorts, vai lançar a natureza da ação, se é uma ação indenizatória, se é uma ação tipicamente trabalhista, vai lançar dados como o valor da causa que, embora não esteja previsto como requisito essencial da petição inicial no artigo, no contexto da consolidação das leis do trabalho, o é no artigo 282 do Código de Processo Civil e adota-se ou acaba-se adotando subsidiariamente para o processo do trabalho. Até porque, é importante deixar claro que no processo do trabalho há dois grandes ritos, o sumaríssimo e o ordinário. O sumaríssimo alcança as causas de até 40 salários mínimos. Então, sem a indicação do valor da causa, é impossível se determinar a que rito essa causa vai ser submetida. Por óbvio, o juiz pode suprir essa falta, mas acaba sendo um requisito importado, por assim dizer, do Código de Processo Civil. Mas, nessa linha de preenchimento do formulário, o advogado vai simplesmente apontando quais são as características daquela ação. Então, a natureza dos pedidos. Tem lá, um pedido de verbas recisórias, ele anota ou faz a opção com um clique. Mas, além desse pedido, há um pedido de indenização por danos morais. Ele aciona também por um clique essa opção. não há um limite para assuntos, mas quanto melhor ele parametrizar a sua petição inicial, melhor alimentado estará o sistema e, eventualmente, para uma consulta posterior desse advogado, quanto a uma causa envolvendo determinado assunto, ele vai poder se valer do sistema de processo judicial eletrônico, o PJE, de forma bastante eficaz para facilitar o seu trabalho. Então, a par de não gerar novos requisitos para a petição inicial, eu diria que gera uma necessidade de conhecimento do sistema pelos advogados para que eles peticionem bem e, inclusive, evitem alguns problemas de ordem procedimental do tipo registrar mal as partes através do sistema ou registrar uma parte no sistema e fazer constar do texto da petição inicial um outro nome, por exemplo, gerando uma incongruência. Isso poderia levar, no entender de alguns juízes, à própria inépcia da petição, especialmente se se tratar de processo sujeito ao rito sumaríssimo. Então, é preciso esse cuidado. Não há novos requisitos, mas há peculiaridades do próprio sistema que precisam ser do domínio dos advogados para um bom peticionamento perante o PJE. A Lei 11.419, de 2006, por seu artigo 15, a propósito, exige que se informe o próprio cadastro de pessoa física da parte autora no processo judicial eletrônico. Questiona-se, muitas vezes a parte hipossuficiente, não teve acesso, ou estava em situação análoga de escravo, por exemplo, não tem o CPF. É impossível peticionar no PJE sem o CPF, ou seja, protocolar uma ação, ajuizar uma ação sem o CPF, pelo sistema, através do painel do advogado, é impossível. Sem o CPF da parte autora, ou o CNPJ vota da parte autora, se se tratar de pessoa jurídica, não é possível fazer o peticionamento inicial. Mas, a lei resolve essa aparente, ou esse aparente óbvio, se é o acesso ao poder judiciário, com a possibilidade de, em não havendo o CPF, o interessado se dirigir diretamente à Justiça do Trabalho para realizar o seu peticionamento inicial. Então, fique claro, o advogado não consegue peticionar ou formular a petição inicial sem o CPF da parte autora. Mas, buscando a Justiça do Trabalho, a própria parte, é possível fazer esse peticionamento sem o CPF ou sem o CNPJ da parte autora. No que diz respeito à parte ré, não há essa exigência no sistema. Então, se o autor, a parte autora, não conhece aquela informação cadastral do réu, nada, ou o sistema não impede o processamento daquele peticionamento inicial e a petição pode ser formalizada de modo tranquilo. Há uma certa resistência dos advogados em relação ao PJE, Justiça do Trabalho, na medida em que esse sistema traz consigo um editor próprio de texto. Então, o advogado teria que, numa situação ou numa situação ideal, que utilizar aquele editor de texto do PJE. Então, ele teria que elaborar a sua petição a partir do editor do processo judicial eletrônico. É um editor que ainda não pode ser comparado com os editores que estão à disposição dos usuários fora de um sistema de processo eletrônico. Então, isso gera uma certa resistência. Até porque, no início da instalação do PJE, o advogado que se valia do editor próprio para elaborar a sua petição, copiava aquela petição e colava no editor do PJE, perdia, em certa medida, a própria configuração da peça, o que gerava, e aí, a meu ver, com razão, uma resistência à utilização do PJE no que diz respeito ao seu editor de petições. Mas, como o PJE encontra-se num processo de estabilização e melhoria, é possível que, em pouco tempo, essas questões estejam estabilizadas e o sistema vai ser ainda mais atrativo para os usuários, tanto internos quanto os externos. É um processo, como eu tenho dito ao longo do curso, de transição, de mudança mesmo de paradigma e é preciso ter paciência e temperança nesse momento, porque, do contrário, os próprios juízes podem incorrer em alguma interpretação precipitada quanto a requisitos de petição inicial, por exemplo, quanto a efeitos da transmissão da contestação antes da audiência e questões procedimentais que têm surgido ou acerca das quais tem surgido alguma divergência. então, é bom que tenhamos todos cautela durante essa transição para que ela seja se dê da melhor forma, da melhor e mais efetiva forma possível nesse contexto. Eu vou destacar algumas alterações importantes que o Código de Processo Civil recebeu a partir das leis que cuidaram do processo eletrônico no que diz respeito à prática de atos no âmbito do processo ou atos processuais. Então, como eu já havia antecipado, a procuração pode ser assinada eletronicamente conforme a redação atual do artigo 38 do Código de Processo Civil, 38, parágrafo único. O artigo 154, parágrafo 2º do CPC também admite expressamente a prática de atos através de meios ou, se valendo, de meios eletrônicos. Tem essa previsão expressa no Código de Processo Civil. Então, a se falar a justiça comum não tem processo eletrônico. Ela não tem, há processo eletrônico em alguns tribunais, em juizados especiais, por exemplo, mas, de todo modo, o Código de Processo Civil autoriza, em conjunto com a Lei 11.419, de 2006, a instalação, a qualquer momento, de sistemas de processo eletrônico. Mas, como dito, o próprio Conselho Nacional de Justiça é quem capitaneia essa implantação e, num futuro curto, nós teremos o processo eletrônico disseminado por todo o Poder Judiciário brasileiro. A assinatura dos juízes em todos os graus de jurisdição podem ser feitas por meio eletrônico. Então, é uma circunstância específica do processo eletrônico porque nós tínhamos, por exemplo, as atas de audiência assinadas no processo físico por, tínhamos e temos hoje em algumas regiões ainda, assinadas por juízes ou pelo juiz, pelas partes, pelos advogados e por aqueles que foram inquiridos como testemunhas durante aquela audiência. Hoje, assina a petição inicial, ou melhor, assina a ata de audiência, perdão, apenas o juiz, basta o juiz. Mas isso gera eficácia ou gera a eficácia necessária? Gera, porque há uma previsão expressa em lei. Há uma previsão clara no próprio Código de Processo Civil, nesse particular aplicável subsidiariamente ao processo do trabalho. Então, eventuais contradições na transcrição deverão ser suscitadas oralmente na realização do ato sob pena de preclusão. também é o reflexo do processo eletrônico no Código de Processo Civil, artigo 169, parágrafo terceiro. As cartas de ordem precatória e rogatórias podem ser realizadas, formuladas por meio eletrônico, também por disposição expressa do Código de Processo Civil através do artigo 203. No âmbito da justiça do trabalho, é importante informar que mesmo antes da resolução 94 de 2012 que estabeleceu o processo judicial eletrônico na justiça do trabalho, já havia um sistema chamado de carta precatória eletrônica, que já estava, ou que já integrava mais de uma dezena de tribunais regionais do trabalho, de modo que nesses regionais integrados a esse sistema, já se fazia o envio, o cumprimento e a devolução das cartas precatórias por meio puramente eletrônico, ou seja, já não se utilizava de papel ou dos correios, por exemplo, ou de correspondência material para a realização dessas diligências através das chamadas cartas. então hoje o Código de Processo Civil traz expressamente essa possibilidade, assim como a de, ou das intimações poderem ser feitas também por essa via dita eletrônica. Vamos então a mais uma pergunta e depois retomamos esse raciocínio. Olá, professor, meu nome é Vitor Freire. Qual a diferença entre segredo de justiça e sigilo no âmbito do processo judicial eletrônico da justiça do trabalho? Muito bem. Uma das grandes confusões que se tem feito na operacionalização do processo judicial eletrônico, o PJE, a justiça do trabalho, se dá exatamente no momento do peticionamento inicial e dos peticionamentos ditos interlocutórios. O sistema dá duas opções para o advogado que vai formular uma petição. Uma de segredo de justiça e a outra de sigilo. O segredo de justiça é apresentado como opção para aquelas situações em que se exige a preservação da intimidade, a preservação de alguma informação sensível relacionada a uma das partes ou para preservar a própria segurança ou ordem pública. Já o sigilo, ele é uma opção do sistema. Não há essa opção no ordenamento processual seja civil, seja trabalhista. Ela é uma opção do sistema para que a parte, através do seu advogado, possa pedir o sigilo daquela peça ou dos documentos que são apresentados ou que fazem ou que acompanham aquela petição. E a finalidade é preservar ou prevenir alguma responsabilidade. Por exemplo, se você tem uma petição envolvendo bancário, via de regra, quando o reclamante utiliza ou se vale de algum extrato, por exemplo, algum contrato bancário para demonstrar a realização de alguma operação que lhe dê direito, por exemplo, a uma comissão ou ao próprio reconhecimento do vínculo de emprego, via de regra, os reclamados, ou seja, as instituições bancárias, alegam que a prova é ilícita ou que teria sido obtido por meio ilícito e alegam, eventuais indenizações por danos morais por má utilização daquele dever de sigilo ou de segredo do bancário em relação àquele dado colhido durante o contrato de trabalho. Então, o advogado da parte autora para prevenir responsabilidade do seu cliente pode simplesmente peticionar fazendo a juntada daquele documento e pedindo o sigilo daquele documento ou quanto àquele documento, de modo que não vai passar da esfera de conhecimento do próprio judiciário e da parte demandada, no caso, a instituição bancária, juntada à utilização daquele documento, o que quebra, em grande medida, o argumento de indenização ou de dano moral em relação à honra objetiva da pessoa jurídica. Seria um exemplo de utilização pertinente do sigilo previsto no sistema de processo judicial eletrônico. Os documentos devem ser preservados pela parte que os utilizar até o prazo final ou até o término do prazo da ação recisória que é de dois anos. Isso também como forma de segurança jurídica e de proporcionar eventual incidente ou desenvolvimento de algum incidente envolvendo falsidade documental dos chamados documentos digitalizados e anexados ao processo eletrônico. O artigo 8º parágrafo 2º da resolução 94 de 2012 estabelece que é responsabilidade do usuário o uso e a disponibilidade do seu próprio ou do provedor de internet que ele utiliza. Em outras palavras, das ferramentas que ele vai se utilizar ou das quais ele vai se utilizar para promover a prática dos atos processuais. É responsabilidade do usuário e eventual problema não vai gerar devolução de prazo. Não pode ou acaba não gerando dilação ou devolução de prazo. Então, é importante que os advogados e as partes quando estiverem agindo em postulação direta ou just postulante tenham equipamentos seguros ou tenham um acesso a uma banda segura de internet a fim de não terem ou verem perdidos o seu direito de praticar o ato por força de alguma deficiência técnica do próprio sistema. No contexto da defesa ou do ato processual denominado contestação nós temos a seguinte realidade. O princípio da concentração dos atos em audiência como dito na aula 2 levam a uma reunião de solenidades durante a audiência. Dentre essas solenidades o próprio recebimento da contestação. Então, no processo do trabalho a defesa é recebida em audiência após o esgotado as tentativas de conciliação. Bom, mas no processo judicial eletrônico nós temos a seguinte realidade. A lei estabelece que há uma necessidade de a contestação ser remetida antes da audiência. A parte reclamada uma vez notificada deve peticionar lançar no sistema a sua peça de defesa o que em regra se dá através da contestação mas também pode ser uma exceção de incompetência em razão do lugar por exemplo através do sistema. Essa obrigação de lançar a defesa no sistema gera uma ou geraria uma possível mitigação desse princípio da concentração dos atos em audiência. É fato? É, mas o que tem prevalecido é que a defesa continua sendo recebida por ocasião da audiência e mais por ocasião da audiência após esgotadas as tentativas de conciliação de modo que para fins de emenda da petição inicial para fins de aditamento da petição inicial e para fins de desistência da ação tem prevalecido o entendimento de que pode o autor adotar essas providências pode o autor desistir emendar ou aditar a petição inicial mesmo tendo lançado no sistema ou mesmo reclamado tendo lançado no sistema a sua petição de defesa ou a chamada peça contestatória. Vale dizer esse lançamento antecipado ou esse protocolo antecipado da contestação não gera segundo o entendimento que tem prevalecido uma antecipação do recebimento da contestação mas é apenas um reflexo de uma necessidade que o sistema tem de receber com antecedência essa contestação para que a audiência não se atrase ou que não haja atraso na audiência por de repente uma deficiência técnica na hora do envio então por isso a resolução 94 de 2012 exige a remessa antecipada da contestação ok bom mas se o advogado chega a audiência ou a própria parte portando uma defesa que tenha formulado é e não mandou antecipadamente através do sistema PJE a sua contestação qual a consequência o que o juiz deve fazer bom há algumas possibilidades mas o que tem prevalecido é é a própria interpretação literal da resolução 94 de 2012 eu diria temperada por uma razoabilidade ou seja o advogado que não conseguiu encaminhar a peça contestatória com a antecedência que a própria resolução estabelece ele pode primeiro realizar a contestação de modo oral e para tanto teria o prazo de 20 minutos previsto na consolidação das leis do trabalho mas como é óbvio que em 20 minutos é impossível deduzir o que os advogados costumeiramente fazem nas suas peças com já modelos com um acervo doutrinário jurisprudencial à disposição nos seus escritórios não é essa sem dúvida a melhor saída de modo que se houver alguma justificativa ou justificativa plausível o juiz pode autorizar que aquela peça seja enviada ou no momento e aí bastando uma suspensão por minutos da audiência para que o advogado se dirija até a estação de trabalho à disposição na sala da OAB ou no próprio recinto da VAR ou na própria secretaria e promover esse peticionamento mas se é a hipótese de um advogado não ter digitalizado aquela defesa não ter o documento eletrônico ou não ter a própria certificação eletrônica pode acontecer de um advogado sair de uma região ir para outra e não ter a certificação a cada dia que passa essa justificativa perde força na medida em que o PJE está se disseminando pelo país mas ainda há uma certa razoabilidade então numa hipótese dessa em que o advogado traz fisicamente a contestação o juiz pode determinar a digitalização pela própria secretaria juntando aos autos aquela peça ou suspendendo a audiência autorizar que o peticionamento da contestação seja feito no prazo assinalado em audiência lembrando que no peticionamento da contestação existe a mesma possibilidade da petição inicial de solicitar o sigilo da peça contestatória e dos respectivos documentos ou apenas uma coisa ou outra e isso acaba resolvendo um problema que é o conhecimento um possível problema um pseudo problema que é o conhecimento da peça contestatória pela parte reclamante antes mesmo da audiência de modo que quando o advogado pede esse sigilo apenas o juiz pode retirá-lo antes da audiência e aí cada juiz vai fazer de acordo com o procedimento que entender mais efetivo eu particularmente reputo que a abertura da contestação para a parte autora apenas em audiência depois de esgotada a fase da conciliação é mais produtiva pode evitar inclusive algum de sabor por alguma assertiva mais severa ou mais contundente formulada no calor da lide no bojo da contestação então esse é um procedimento que pode ser adotado a resolução 94 de 2012 isso também é importante deixar claro estabelece um limite para a documentação que acompanha o peticionamento eletrônico de no máximo 1,5 megas para cada documento então é possível juntar uma infinidade de documentos mas a cada documento formatado no modelo pdf deve ter no máximo o peso de 1,5 megas então pode haver vários arquivos somando 1,5 megas mas cada documento deve observar essa limitação contida lá no artigo 12 da resolução 94 de 2012 do conselho superior da justiça do trabalho lembrando que quando o juiz identifica o documento por exemplo juntado intempestivamente ou seja o ato praticado intempestivamente pela parte no caso do processo físico o que que se faz determina o desentranhamento no processo eletrônico não há a figura do desentranhamento propriamente dito mas sim da indisponibilização daquele documento ou ato então se o documento é intempestivo se o juiz reputou intempestivo ele vai determinar a indisponibilidade então esse documento não vai aparecer no processo nos autos que são gerados a partir do processo eletrônico mas do sistema vai ou no sistema vai permanecer o raço daquele documento ou seja vai constar a sua figuração e a sua indisponibilização essa é uma regra aliás de segurança do processo eletrônico de modo que todos os atos praticados no processo eletrônico deixam os respectivos raços os respectivos caminhos trilhados a fim de dar a máxima transparência e identificar eventuais fraudes ou tentativas de fraude por quem milita sob esse sistema de tramitação processual eletrônico o artigo 29 da resolução 94 de 2012 a propósito estabelece que o uso inadequado do sistema pode gerar inclusive o bloqueio de acesso então aquele que se vale de modo ou tenta se valer de modo fraudulento do sistema de processamento eletrônico e essa é mais uma preocupação de segurança acaba podendo inclusive ter o seu acesso bloqueado ao sistema e por consequência inviabilizada por exemplo se se tratar de um advogado a sua advocacia perante a justiça do trabalho então é importante ter cuidado e máxima responsabilidade nesse contexto na medida em que o processo judicial eletrônico traz uma interação maior do poder judiciário com os usuários externos os usuários externos tem hoje através dos peticionamentos por exemplo um papel imprescindível um papel importantíssimo de alimentar o sistema com os dados corretos das partes com a natureza correta das ações o valor correto da causa o tipo de assuntos trabalhados naquela ou postulados naquela petição ou na naquele peticionamento o que deixa clara a a maior integração do usuário externo com o sistema PJE bom em suma nós vimos que o processo judicial eletrônico ou no âmbito do processo judicial eletrônico os atos processuais continuam com o regramento continuam devendo observar o regramento legal ainda vigente na CLT e no código de processo civil mas há temperamentos há reflexos dos meios informáticos a serviço do processo que nitidamente mudam a dinâmica do processo do trabalho e aí como exemplo nós trabalhamos a própria petição inicial hoje formularizada ou seja o advogado passa pelo sistema ou pelo preenchimento do formulário no sistema para chegar ao bom término da petição assim como da própria contestação que demanda também o peticionamento eletrônico antecipado a audiência e a assinatura eletrônica que é não só reflexo da segurança do processo eletrônico mas como mas também uma característica muito específica que dá o norte do que se pretende com essa nova realidade processual ou seja um aperfeiçoamento e um incremento de inteligência artificial do processo para que os atos processuais efetivamente sejam realizados que saem pouco tempo numa seara mais virtual do que propriamente eletrônica daremos sequência na próxima aula as ideias a partir do processo eletrônico muito obrigado pela atenção tem dúvidas sobre o assunto mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet www.tvjustiça.jus.br e você também Legenda por Sônia Ruberti